O preço de soja baixo, milho baixo, boi baixo, é óbvio que o custo, por exemplo, do FETAB que é cobrado, ele vai impactar mais. Em percentual, o produtor vai começar a pagar mais caro. Mas enquanto a gente também tem que reconhecer que o governo que ele está cobrando de FETAB está investindo, tem obras no Estado inteiro, então a gente, quanto a isso, é ciente, eu acho que tem que continuar dessa forma. No Estado tem menos problemas, agora a nível federal, infelizmente, nós temos aí a bancada da oposição ao atual governo, todo dia mostrando agora do que ela está fazendo, está deixando de fazer, porque nós temos a preocupação, não tem mais, por exemplo, a obediência à Constituição, os poderes têm que trabalhar independente de cada um dentro da sua função, e a gente vê diariamente que não é isso que está acontecendo. Nós temos a ingerência do Supremo em tudo, na ação do Legislativo, na ação do Executivo, e tem uma grande fatia dos parlamentares concordando com isso, porque vocês sabem, nós estamos aqui falando livremente por hora, quem sabe um dia não poderemos mais fazer isso, porque a censura vem aí, da internet, das mídias sociais, amanhã depois vem outra coisa, nós temos um outro marco importante, o fato que foi falado durante essa semana, que o Supremo pensa em pôr em votação a questão do marco temporal que define a época certa de você fazer essa ampliação das áreas indígenas, quer dizer, então são coisas que nós estamos diariamente vendo algo acontecendo a nível Brasil que vem para dificultar, para prejudicar a nossa população, então, neste sentido, realmente, a nível federal, nós temos muita coisa para avançar ainda, mas tem, tem no Mato Grosso, tem no vazio inteiro, parlamentares que estão tentando fazer a diferença, esperamos que consigam fazer isso. Todos esses fatores que o senhor acaba de citar, a nível federal, isso afeta o agro de que maneira? Só em o presidente falar que o agro, que é o produtor, é fascista e é direitista, já é um grande perjuízo, isso aí é uma coisa que não poderia vir falada por um presidente da República, então, nesse sentido, os órgãos tentam criminalizar, se você vê ações do INCRA, do IBAMA, as invasões pelo MST, a incerteza da propriedade privada, dizer, tudo isso vem de encontro, vem contra os anseios que o produtor tem para continuar produzindo, para continuar salvando, na verdade, a economia do Brasil. Se você olhar, eu não olho quase a Rede Globo, mas a gente tem notícia disso, começou uma novela segunda-feira, praticamente criminalizando agro, quer dizer, então, para quem fica diariamente assistindo a novela da Globo, é uma pena, foi induzido a algum dos 40 anos acreditarmos que a Globo, o que ela falava, era verdadeiro, e hoje a gente vê que não é bem assim, então, tem muitas coisas, eu fiz ficar falando sobre isso o dia inteiro, tem tanta coisa que trabalha contra a produção, contra a liberdade, praticamente contra o país, eu não sei quais os interesses que essas pessoas têm, mas isso acontece diariamente. E aproveitando também convidar a população, população, os produtores, para participar do Rural em Técnica de milho na sexta e no sábado, dia 12, dia 13, sempre na parte da manhã, iniciando com o café da manhã e depois a apresentação de cultivares e também manejos de pragas, doenças, enfim, todos convidados e realmente a gente espera a participação. Luana é arquiteta da Concretize Construções Rurais e esteve presente aqui no Sindicato Rural, hoje participando e também apresentando aqui os seus negócios para os nossos produtores rurais do município de Querência. Para aqueles produtores que não estiveram presentes nesta, então, reunião, pode ficar à vontade, Luana, para estar se apresentando e falando um pouquinho aí a respeito do que se trata o trabalho de vocês no nosso município. Certo, Lucas, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar falando com os espectadores da Interativa. Meu nome é Luana, sou arquiteta e trabalho hoje atualmente no Grupo CF, CF Construtor Araguaia, aqui em Querência. Nós atendemos o todo o Vale do Araguaia e o nosso grupo agora criou a Concretize Construções Rurais, juntamente com as nossas parceiras em Canarana, para voltar, é uma empresa voltada para atender a demanda do agro, do que o produtor precisar construir na sua propriedade, seja cantinas, alojamentos, casas de caseiro, câmara de conservação de sementes, casa, sede. Então, para que o produtor tenha a comodidade de contratar uma equipe, né, que está voltada para isso, especializada para fazer essa obra para ele, sem ter dor de cabeça, colocar essa atividade nas nossas mãos e a gente entrega a casa pronta para ele da forma que ele desejar. Lembrando que tudo com última tecnologia, né, trabalhando aí com equipamentos de material de qualidade, né? Sim. Hoje a nossa empresa, ela é licenciada do Vale do Araguaia do Sistema Construtivo ICF, que são placas de isopor, né, preenchidas com concreto armado, e essas placas, elas dão um conforto térmico e uma agilidade maior na hora de construir, né. Então, isso é uma tecnologia muito viável para o campo, principalmente para a câmara de conservação de semente, que ajuda a manter a refrigeração no ambiente, naquele ambiente, e também acaba economizando com a refrigeração, né. E para aquele produtor, para aquela pessoa que esteja interessada em estar conhecendo um pouco mais ou contratando os serviços de vocês, pode entrar em contato de qual forma? Nós estamos nas redes sociais, como ICF Araguaia e também Concretize Rural, né, que é a empresa Concretize Rural, e o nosso telefone, que é o 669-99719470. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querência Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.